o jogo é bom mesmo que é tranquilo galera os desenvolvedores não têm grana para pagar ninguém tá na raça mesmo loja tá cavalo moleque tá bom já tá já tá voando batalhão investimento vamos de carro mas ele de cargas para ver qual é é brabo cara bravo esse mapa é bacana velho só tem muito segundo andar velho ficar ligado é esse aí é o maior mapa do jogo savoia ele tá na rotação competitiva mas não tem tanta gente joga porque ele é bem grandão mesmo sabia que eu tomava esse mapa aqui é o cara só só o pé elétrico não consigo pular na escada não é não eu tô do outro lado agora eu dei uma bala no znaf pulando foi só essa não é só uma bala não hein e pegar no pé não pegar no pé ou na mão é duas bala cara hoje na pego no pé então né pô no pulo em foto sem skin para escar mano e essas caixa é eu já abri algumas não acho que eu não equipei é ou você clica em equipe ou depois você vai no inventário lá escolhe a arma que você quer e qual skin você quer pôr entendi fazer isso já já uma coisa que é bacana eles coloca aí para galera que gosta de grindar o jogo é você vai pegar level 10 level 5 e 20 você ganha uma skin exclusiva aqui depois que passar a season não nunca mais vai ter sabe então tem várias skins exclusivas aí para quem jogar e conseguir os leves pá bem nossa entendi nossa olha essa arma velho e aí e aí e aí a cara tava deitado meu deus não sei que era o gerê mas já xingar o gerê aqui cara ele é gente finissa é isso só só o cachorro eu molho a facada na apendicítica foi o meu aqui em casa para cada velho ó nossa senhora velho perfeito combate já vendi quatrocentos já de arma nesse jogo o povo joguinho então tá valorizar quem falou isso maluco aqui no no chão não caro saímos lá vendeu bastante coisa não e aí eu se tivesse vendido no ápice no ápice eu tinha uns dois mil ou três mil reais de skin mas eu perdi o time mano eu descobri que eu tenho 300 reais em caixa no cs mano mas caixazinha vagabunda que totaliza não existe mais todo mundo quer vocês estão passando o meu estranho vizinho falamida você tem um estranho vizinho o motor só que tomou bala galera beleza beleza tô interrompendo esse vídeo aí pra avisar que agora nesse exato momento que ele está em lá e provavelmente jogando um batalha no jogo que vocês estão vendo na tela que eu tô muito viciado tá ligando então lindas são esse vídeo aí clica aí vem para lá e vem que você tá dando umas balinhas aí lá e de segunda a sexta de quatro às nove e meia batendo ponto aí o cara que matou deitado eu vi mano serviu falou comigo rafinha é fala aí de novo pai troca arma se eu acho que é o b de bola aí eu achei a sense parecido com o do rambo 6 é verdade eu tô ficando louco não não parece mesmo a sense é bem real também esse jogo coisa que é bom cara ela não tem nada de aceleração sabe os caras fizeram direto é o input lag direto então não tem nada de aceleração no mouse ou coisa do tipo é os caras tiveram um cuidado legal com o game é mais os detalhes meu deus do céu quebrei as pernas e o joguinho tá muito gostoso não posso viciar na porra dessa né tá esse jogo aqui é viciante é hora que você pega aquelas balas no ano você dá aquele salto lá pra casa do chapéu pega uma bala no meio do área rapaz é umas é umas play monstros da man meu deus é o staff de novo cara esse jogo tá muito bom velho não galera não estou recebendo nada para estar falando isso que agora eu posso falar mais nada se eu falar que o jogo é bom tô recebendo jogo é bom mesmo que é tranquilo galera os desenvolvedores não tem grana para pagar ninguém tá eu vou botar na raça na raça mesmo eu mandei a missão velho eu acho a melhor smg que eu achei até agora é STG velho a ela é a ela é a ela é a ela é muito boa pesada é então ela é uma das melhores armas do jogo mesmo meu deus kenny morre o joguinho tá muito bom velho não posso te arredar mais gente não chega ah tá eu tô passando fome essa partida não dá uma passando mal comigo tomar o rondotto nada te Eu tomei um tiro, velho. Tomou pra Sniper meu, eu tomei um tiro em mim. Tu é o AK1 ali ou... Sou eu, sou eu. Sou o Frodão, o Bot Fred. Ah, o Bot Fred. Ah, velho. Que vontade de jogar GTA 5 RP. Pode puxar algum, é se tiver, meu irmão. 99% de Sniper. Esse mapinha é grande aqui, pra Sniper é muito... É, as Sniper cantam nesse mapa. Cantam mesmo, mano. Tô aqui, peguei a K98 pra jogar, tô... Tô voando, fi. Agora que eu falei, eu só vou passar mal, tá vendo? Dá pra fazer Quick Scope também, coisa que acaba. É, a precisão é sempre ser tipo... Perfeito, independente da... Onde tá a mira, vai a bala. Onde tá a mira, vai a bala. É. E a melhor coisa, né, galera. Posso entrar tranquilo. Ah, cachorro. Ah, palavim, tu tomou... Tancou, velho. Tancou no peito, viado. Tancou, tirou no... Acertou o pezinho. Ah, velho. Morreu. Quem que me matou? Não quero acertar, velho. Já acertei uns dois ali, que eu achei que foi um pouco mais pra cima do peito e dei uma tancadinha de leve. Se você gostar desse é mil carbine, velho. Ai, mil carbine é a mesma arma mais baratinha, né? Parece quad sem corrida, mas tem corrida aqui. Eu tô correndo, guys. É, o shift é o sprint. É. Infinito. Antes não era. É, antes o cara cansava no meio do sprint, só que daí os desenvolvedores acharam melhor tirar isso aí. Então agora a movimentação melhorou bastante com isso. Não tem porque ficar. O cara... O cara corre dez metros e canta. Dez metros e canta. Balinha e palamidas. É, não. Foi bom. Foi bom te botar o sprint assim. Nossa, a cara é muito gostosinha pra jogar, velho. Sim, mano. As armas é mais divertidas pra tu jogar assim. Porra, palamidas deu uma bala agora. Foi em mim não, mas porra eu vi. Escutei o cara gritando. Cara, que arma como eu joguei, velho. Quando não tem ela eu passo mal, velho. A car? É. Eu vi que tem um rifle. Nossa. O rifle com o scope tem que prender a respiração? Não, não precisa. Pô, o strafe desse jogo é muito rápido, velho. Que isso? É violento. É muito da hora, velho. O cara dá um lisinho, ô. O pub aqui é 60 hertz, mas no competitivo é 120. É mesmo? Aham. É, se você tiver face premium, na verdade assim, basta um cara de todos os 10 que vai estar no competitivo. Nossa, flashzão. Se ele tiver face premium, você cai no 120 tick rate. Ai, matei mais um ainda. A mesma coisa que o CS. Ah, perdi minha car. Já era. Derrota. É, mas o 60 tick rate dele é bem melhor que o 64 do CS. Nossa. Não, eu não tenho o que reclamar de hit-hash nesse jogo. Aqui a bala pega. Sério mesmo, mano. Pra mim aqui, pra mim tá porra... Se tiver um pingzinho bom, já era, cara. Ah, eu não posso pegar o cara de lado, velho. Não pode. Tem que pegar de frente, te olhando, arrebentando tua cara. De lado, de costa, eu erro tudo, mano. Tem que estar de frente. Não tem como. Eu sou assim de sniper. Não, eu sou de sniper mesmo. Os mais fáceis... Exato. Os mais difíceis. É que parece que quando o cara tá à tua frente, a adrenalina sobe assim, tu... Sim, alguma coisa acontece, mano. É, uma esquinadinha sempre é bom, né, cara. Cara agachadinha ali, pai. Ai! Eu tô gritando a casinha ali? É em cima ali que eu pulei agora? Aham. Era eu. Eu vi tudo ali. Eu já tava atrás. Não, eu já tava tomando tiro pra caceta já, mano. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo.